Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os resultados de rotina com a minha pele. Eu fiz um vídeo explicando por que nesses últimos meses minha pele deu uma desandada geral. Ela tava muito acneica, essa região aqui da minha pele ela tava muito infeccionada. Era espinha por cima de espinha, sangramento, tava horrível. Eu não encontrei fotos pra mostrar pra vocês, mas ela tava em estado de calamidade. Eu estava até evitando de gravar vídeos porque eu estava com vergonha da minha pele. Porém depois eu entendi que isso é uma coisa normal e bola pra frente. Então nesse primeiro vídeo eu expliquei pra vocês o porquê dessas espinhas. É o que ajudou também esse aparecimento de espinhas. Se vocês tiverem o interesse, pra não ficar repetitivo o vídeo eu vou deixar o card aqui em cima e vocês vão lá assistir quando terminar esse, ok? Aquele vídeo eu gravei no dia 30 e hoje é dia 7. Hoje é dia 7 já. Então alguns dias depois eu vim mostrar pra vocês como tá a minha pele e mostrar pra vocês meus novos cuidados. Que na verdade, quando eu gravei aquele vídeo eu não tava podendo usar produtos com ácidos que eu uso normalmente. Que foi de fato que recuperou a minha pele. Aquele dia que eu gravei eu estava proibida de usar ácido. E aí faz alguns dias já que eu tô usando ácido. E eu vim mostrar pra vocês a minha pele, ó. E vim mostrar também como tá sendo a rotina. Ó. Esse lado geralmente ele não tem muita. Aqui tava cheio de espinha. Ó, tá vendo? Tá só a manchinha. E esse lado aqui agora. Nenhuma espinha nova. Acabou. Tipo, não tá nascendo espinha. No dia que eu gravei tinha acabado de nascer duas espinhas. Então assim, o ácido, gente, na minha vida. Na verdade não o ácido propriamente dito, né. Os produtos que tem ácido foi o que vem resolvendo na minha pele. Essa parte aqui, gente, não tá cheia de espinha. Não tá com mancha de espinha. Justamente por conta dos produtos que eu usei pra tratar. Que foi o que me tirou dessa vida de mancha de espinha. Porque era cheio de mancha. Horrível. Nem maquiagem tampável, gente. Às vezes eu usava uma maquiagem e ainda ficava vermelhidão. Agora eu vou lavar minha mão pra começar os cuidados aqui. Porque eu peguei no cabelo e tem creme. Eu já lavei a minha pele, tá? Com o sabonete da Principia. Que era uma das coisas que eu não estava usando, né. Eu expliquei no outro vídeo porque eu estou fazendo depilação a laser nessa região do rosto. Então sete dias antes e sete dias depois do tratamento eu não posso usar nada que tenha ácido assim como principal ativo. Daí comecei a usar semana passada, né. Três dias depois eu acho de gravar o vídeo. E é isso, gente. Olha só. As espinhas... Isso aqui é um sinal, tá? As espinhas secaram. Tá só as manchinhas agora. E desses dias pra cá, gente, não nasceu mais nenhuma espinha. Vou mostrar aqui pra vocês os cuidados que eu tô tendo diariamente, né. Depois que eu voltei a usar ácido. Primeiro eu lavo meu rosto com aquele sabonete da Principia. Geralmente, gente, eu lavo um dia sim e um dia não com o sabonete da Principia. E no outro eu lavo com água corrente mesmo. Depois feito isso, eu uso esse tônico aqui da Ruby Rose, certo? Que inclusive ele tá acabando. Ele deixa a pele bem refrescante. E aí ele tá acabando, eu vou testar outros tônicos pra ver. Então, ó, eu pego uma algodãozinho de disco, certo? Eu aprendi na rede social vizinha. Você sempre começa pelos produtos que tem a consistência mais líquida. E vai engrossando aos poucos, certo? Eu também mostrei pra vocês no outro vídeo que eu uso um gel de aloe, certo? E aí o que é que eu faço? Hoje eu não vou usar o gel de aloe. Porque eu vou trocar o gel de aloe. Poderia sim incluir o gel de aloe, mas eu vou trocar o gel de aloe por esse produtinho aqui. Porque ele vai vencer esse ano e eu não estava utilizando ele. Mas você pode também utilizar o gel de aloe. Feito isso, gente, é só esperar secar. E aí a gente parte pro próximo passo. No próximo passo, gente, eu utilizo os produtinhos da princípia. Tem esses produtinhos aqui que eu tenho, certo? Porém, gente, durante o dia eu sempre uso apenas o ácido hialurônico. Você pode sim usar os três. Geralmente quando eu uso os três, eu uso durante a noite. Mas aí durante o dia, fui recomendada, né, pela princípia, usar um, certo? Por conta do sol e tudo mais. Evita muito ácido na pele. E evita queimar mesmo que você use protetor solar. Então durante o dia eu uso apenas o ácido hialurônico. E à noite eu faço minha rotina usando esses dois aqui. Então vamos lá. O que inclusive tá acabando. Ó. Quem quiser tirar o print. Uh! Estraguei. Quando acabar, com certeza, eu vou pegar outros. Esse vidrinho aqui. Nunca encoste ele na pele. Porque aí sua pele já tem outros produtos. E aí entra no potinho. E pode passar outros ativos pro potinho. E acabar tirando a formulação dele, sabe? Prontinho, gente. Passei. Ele já tá um pouco seco. Agora eu vou aplicar outro hidratante. Porque quando eu aplico só o ácido hialurônico, eu sinto que ele dá uma repuxada na pele, sabe? E eu não gosto dessa sensação. Então agora eu vou aplicar o hidratante CeraVe. Certo? Que é essa. Eu era super amarrada pra comprar o CeraVe. Até que eu tava gastando com hidratante facial. Eu acho que de mês em mês. Porque eu tava usando todos os dias. Pra fazer maquiagem eu usava. Pra tirar maquiagem eu usava depois que eu tirava maquiagem. Então eu tava gastando muito. E aí eu disse. Cara, eu vou investir nesse CeraVe. Ele é grande. Pode ser que dure. Já faz uns 4 meses, gente. Que eu tô com ele. E eu uso ele quase toda hora. Agora há pouco que eu comprei outro hidratante. Mas tipo, ele é o que eu mais uso diariamente. Então assim, ele dura muito. Muito, muito, muito. Então se você tá com pena de investir. Eu acho que vale mais a pena você investir nele. Do que comprar outro pequeno. Que você vai ter que comprar todo mês. Esse aqui eu comprei por 90 reais. Na época Cosmetic. Aqui dá pra mim a pele inteira, ó. Ele é muito, muito bom. Muito bom. Eu amo esse hidratante, gente. E ele não tem cheiro. Ele é ótimo pra pessoas que tem alergia, né. Dizem que é o melhor que tem. Prontinho, gente. Já secou na minha pele. Depois de seco, gente. Eu venho agora com o protetor solar. Dessa vez eu vou usar esse aqui da Nivea. Que é o que eu uso diariamente. Ele é um... Bem líquido, ó. Mas ele não deixa a pele oleosa, gente. Nos primeiros 15 minutos dá a sensação de oleosa. Certo? Mas depois ele vai secando na pele. E aí você não sente mais essa oleosidade. Que ele aparenta ter. Uma dica que eu dou pra vocês. Que assim, nunca vai ser demais. É beber água, gente. Se hidratar. Quando você se hidrata com água, né. Você hidrata seu corpo inteiro. De dentro pra fora. Tanto sua pele, quanto seu cabelo. Eles ficam mais hidratados. Então assim, antes eu escutava essa dica. E eu ficava, ai que baboseira, né. Eu já pulava. Porque eu queria uma coisa prática, assim. De fazer na hora. De tipo, pegar a coisa e passar. Entendeu? Essas coisas de ingerir pra ver o resultado. Pra mim não era balela. Tanto é que o fato de eu ter acumulado muitas espinhas durante esses meses. Foi justamente por conta da alimentação. E eu falei pra vocês no vídeo. Eu comia uma barra de chocolate em um dia. No outro dia já tava nascendo duas espinhas. Então assim, nossa alimentação, nossos hábitos, é a reflexão do nosso corpo. Tipo, reflete no nosso corpo. Então assim, não custa você tentar se alimentar melhor. Beber mais água. Fazer com que tudo funcione naturalmente por dentro. E depois você ajuda exteriormente, né. Com produtos e tudo mais. Então foi isso, gente. Estou super pálida aqui, né. Sem um batom, sem nada. Mas o vídeo foi exatamente pra mostrar pra vocês os resultados que eu tive, né. Durante esses sete dias. Após o vídeo que eu tinha mostrado pra vocês voltando a cuidar da minha pele. Tomar os cuidados com a minha pele foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu tava muito desanimada em relação ao meu rosto e as espinhas. Eu achava que não tinha mais solução. Outro dia eu vou gravar um vídeo, vlog mais longo, né. Sobre cuidados prêmios. Porque tem os cuidados prêmios, tá. Eu sempre tiro um dia na semana pra fazer um cuidado prêmio. Ou de 15 em 15 dias. Isso inclui o que? Depilar o rosto, né. Tirar aqueles pelinhos do rosto. Usar máscara, fazer sobrancelha. Tudo isso está incluso. Então outro dia eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Esse vídeo foi só, como eu falei, né. O resultado da minha pele. Após uma semana inteira, intensa de produto. Sem esquecer nenhum dia. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso incentive vocês também a cuidar da pele. E assim, voltar a cuidar da minha pele e ver os resultados. Gente, não tem coisa melhor. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.